Notícia da noite, a polícia fechou um quartel do tráfico no bairro Jardim Vitória, região nordeste, saída para o Espírito Santo. Espírito Santo! Um jovem de 23 anos foi preso e confessou para os militares que recebia um dinheirão de um traficante para guardar as drogas. Foi durante uma abordagem rotineira da PM no Anel Rodoviário que os militares chegaram a todo esse material aí. Foi abordado um transeunte, uma operação de rotina, com ele foi localizado certa quantidade de drogas. A porta de inteligência, nós chegamos ao bairro Jardim Vitória, onde nós localizamos um apartamento que servia como a guarda, que servia como depósito de uma boca de fumo importante na região nordeste de Belo Horizonte. No apartamento do suspeito, a polícia encontrou 759 buchas de maconha, 354 pinos de cocaína, balanças e dois revólveres calibre .32. No imóvel, havia poucos móveis. O lugar servia mesmo como uma espécie de quartel do tráfico. Ele era usado como dolagem do material, bem como a guarda desse material também. Segundo a polícia, a maconha e a cocaína seriam distribuídas em vários pontos de venda de drogas da região nordeste da capital. O rapaz de 23 anos, preso em flagrante, negou ser dono de tudo que foi apreendido. Ele confessou apenas que recebeu o dinheiro de um traficante para guardar o material durante uma semana. O suspeito, que já foi detido antes por tráfico e roubo, foi trazido para a delegacia. A prisão dele vai ajudar a polícia a localizar o restante da quadrilha. Agora será encaminhado, bem como material, a polícia civil, que é a instituição responsável por dar prosseguimento na investigação criminal.